Música Presidente da Autoridade do município de Armeira, Rússia Entidades Roto, Atuamoto, Caripaz Com permissão da honra Rá foi em cima o posse no dar Presidente da Autoridade do município de Armeira, José Martinho da Costa Soares Rússia Entidades Roto e o município de Armeira, Atuamoto, Caripaz No Nebel desenvolve a Rmeira e Denebe, Diaclio e o Futuro José Martinho promete ser obedece a política do governo Nien Caripaz realizando o programa de descentralização No Nebel é um programa essencial para o governo da CNN A Rmeira é um município complexo de Denebe E ali é uma terra na rua Que é o Mambai Mas é um princípio Ida deite Unidade para desenvolvimento A minha semboian Maka Ita Lula Ita Lula Lula Dia puan ruane amig Tau hamutuk tia Hamutuk Ita Bele Komitmentu Ida deite Menyang maka Hadiah Nohafung Usilarang Hafung Sai beliur Halolok Eu quero dizer que, durante o TINANGIRA, considero esse desafio que não responde diretamente para o povo Nihakara. Senhor Presidente da Autoridade, Nihakara representa o Governo Central. Ato há a transição, ato há a preparativos para a implementação do poder local. Senhor Presidente da Autoridade, Nihakara. Senhor Presidente da Autoridade, Nihakara. Obrigado. O chefe executivo cimo proposta russi ministro de administração estatal e ámbito Anessan Mosch, governante nefoposta, secretário municipal, diretor do Serviço Municipal Sirenebê, nomeado russi ministro de administração estatal e russi despacho nº 06, Bararí, Hunrua, Ressinhad. Joânico Vicente e Rafael dos Reis, Xiamen.